Não quero mais. Não, toma mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu fiz a vitamina do jeito que você falou que gosta, né? Vitamina de banana com aveia e mel. Não tá bom, não? Tá. Eu aqui não tô com fome. Hum, aí, só... Agora vamos limpar esse bigode, né? Esse bigode daqui. Deixa eu limpar esse bigode, pronto. Vem cá. Limpa o bigode. Aí fica o bigodão aí, pronto. Aí limpou o bigode, pronto. Foi? Você cansou? Mas olha, procura descansar mais um pouquinho, tá bom? Sua mãe me disse que você não dormiu quase nada essa noite. É. Tive um sonho. Um sonho? Ih, menina, mas... Olha, na sua idade eu tinha cada sonho que nem te conto, mas é impressionante, Salete. Você sabe que eu tinha um sonho, durante algum tempo eu sonhei o mesmo sonho, mas igualzinho, quase todas as noites. Incrível. Eu sonhava... Eu sonhava que tinha uma ave, uma ave grande, um pássaro assim, gigante. E esse pássaro gigante entrava pela janela da sala da casa onde eu morava. E quando ele entrava, ele me pegava. Impressionante, eu ficava aflito, né? Porque ele me pegava e voava comigo pra fora da casa. E eu voando ali com aquele pássaro gigante, aquelas garras que ele tinha, enormes, né? E eu preso, porque ele me segurava pelas garras e eu não conseguia me soltar. E eu gritava, gritava, né? Pra ver se chamava a atenção das pessoas. Mas ninguém me ouvia. E aquele pássaro comigo, e eu desesperado, e ninguém me ouvindo. Aí eu acordava. Mas eu acordava por quê? Porque era um sonho. Era, na verdade, um pesadelo, entendeu? Sei lá, porque talvez naquela época eu tenha assistido a algum filme e fiquei impressionado que isso pode acontecer. Às vezes você fica impressionado, fica com ele na cabeça, né? Mas, na verdade, era isso. Era apenas um sonho. Um sonho de criança. Entendeu? Eu também. É sempre igual. Onde é assim? Os cabelos de caixinha, o que parece? Aqui na minha cama. Antes ele só dizia que minha vida ia mudar. Mas agora... Agora ele diz que... Minha mãe vai morrer. Não fala assim, não fica assim. Por favor, querida, não fica assim. Eu já te falei. Sonho, isso é sonho. Minha mãe vai morrer, querida. Theo, não quero que minha mãe morra. Não tenho ninguém. Não tenho pai. Não tenho irmão. Minha avó não gosta de mim. Se minha mãe morrer, eu vou ficar sozinha. Prefiro morrer também. O que é isso? Querida, não fala assim. Não fala assim. Não fala assim. Não fala isso. Não pensa essas coisas. Não vai acontecer nada com a sua mãe. E você não tem que ficar falando. Ficar sozinha. Você não está sozinha. Não pensa isso. Tira da cabeça essas coisas. Por favor. Por favor. Não pensa assim. É um sonho. Promete? É. O senhor está precisando de ajuda aí, seu Sérgio? Não, tudo bem, Amadeu. Obrigado. O seu Sérgio, como é que está a dona Heloísa? Pensei em dar uma passada lá depois que ela saiu do hospital, mas fiquei sem saber. Por enquanto está tudo sob controle. Quando você quiser, passa lá, Marlene. Ah, tá bom. O senhor está voltando de vez, seu Sérgio? A gente sempre torce que seja para sempre, Amadeu. Oi, Amadeu. Oi. Olha só quem voltou. Vai subir? Claro. Mas você é curioso, hein, Amadeu? Não tinha nada que perguntar. Ué, tinha sim, senhora. Faz parte da minha função aqui na portaria. Saber quem é e quem não é morador aqui no prédio. Ah, tá bom. Tá. Você está me saindo é um belo de um fofoqueiro. Isso sim. E depois do seu Sérgio gente boa. A mulher dele é que ela cobra. Ai, Amadeu. Ah, Sérgio. Não dá para acreditar. Depois de tudo que a Heloísa aprontou com você, você vai voltar sim. Como se nada tivesse acontecido. Ah, Doris, as coisas são mais complexas do que você imagina. Sérgio, eu acho que a gente já tem intimidade o suficiente para eu te perguntar isso. Você é uma Heloísa? Olha, se eu não sentisse nada por ela, eu não estaria vivendo nada disso. E tudo seria muito mais fácil. E tudo seria? Tchau. 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 Obrigado.